Oeey, e aí manos? Rainbow Six com OLEC O... TC? Não... Assim você... Você... Nossa! O que a gente vai fazer? Oooo... Vamo ver... Vamo ver... Nossa, tipo... OLEC muito triste... Aí, e aí manos? Isso é o Bravo Six com... Oooooooo... E aí manos? Rainbow Six... Rainbow Six não é CS, burro! Ih, tem um menininho de 5 anos, acho... Estrava na porta não, vai embora! Ah, mano, esqueço... Ah não matei a esquina da puta Dá cober, dá cober Subindo 3 rampas 3 tão meio Ó tem um escuro Último tá escuro baixo Vai voltar, vai subir meio Tá ralfado esse aí Galera ó, essa aqui é a primeira ouro Esqueci, você tá gravando também Drizzy ou não? Não, não Tá só forçando Como deixa pra comprar depois, é a nossa vantagem É não, compra, compra Ah, vocês compraram É a nossa vantagem de dinheiro A vantagem é que a gente ganha e vai ter que comprar uma porra Fazer eco, porra É burro Eu não vou comprar se eu sou diferenciado Vem com o pai, vem com o pai Reclama não Então vai, vai, abre aí pra mim Ah, eu vou jogar bomba no carro Carro, carro, carro Nada Drizinha Vem, mais um bate CT Passou por mim É na Glock mesmo Foda-se Deixa plantar PLANTA DELIMONIO Vai vir me travando Vai vir me varando Vai vir me varando Ah Não quero perder minha perna noventa Não quero perder minha perna noventa Eu vou correr daqui O maluco queria fazer eco na segunda? Really? Ele queria... Eu não entendi Não, ele ficou bravo Os caras compraram Ah, compraram Nunca... Mano, nunca vi isso, sério Nunca vi Buranda Buranda Amém, filho P90... P90B Bora partir P90B Não, eu tô sem P90 Tô sem P90 Vamo fundo Vamo forçar fundo de novo Vantagem do dinheiro Vamo, 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 vamo Beleza, beleza Eu vou contar aqui primeiro Então tá bom Depois... Quando a gente tiver sem dinheiro Eu juro que eu vou com você Desenho daquele jeito Que a gente adora Ah, mas eu gosto tanto de P90B 1, 2, 3 Vou fechar 2, 1, 2 Vai, 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 flechou Errei Ah, eu não caia esse molotov Tem carro, tem carro CT, passou CT Sai do barril lá, não morre Mais um CT Tá mesmo Ah, vai tomar no cu Que mentira Passou CT de novo Tem carro, tio Tem carro e ele Tem carro e ele Ah, que mentira, velho Vai tomar no cu 2 CT, se eu não me engano No cu Acredito Nossa, esse maluco é louco, velho Ele dá cara de sniper mesmo O peito os tiros Nossa Ah, velho, nossa Eu não acredito que esse cara do carro me matou, mano Eu errei a molotov E eu... Nossa, que ódio Tem vontade de dar o cu, velho Tá aí? Tá L, tem L fundo Tem dois Tem mais um, tem mais um Não, não vem do banho O cara dropou a... L do fundo Ele não entendeu Fundo, que ele do fundo Pega o golpe dele lá dele Pega o golpe dele lá dele Bunker, bunker Pega o meu golpe, pega o meu golpe Pega o meu golpe, por favor Você é scout, filho Aí, eu já pego lá Bom, já foi Pena o viento cruzada Ahhhh Eu sou um... Lichito Nossa, eu tô muito puto que eu morri com aquele cara ali Na moral Pena o viento cruzada Mal parido Erro dele puta Agora os caras vão do fundo Agora os caras vão do fundo, hein mano Eu avisei no meu vídeo aqui Que é a minha primeira partida com o ourinho Que eu virei ourinho hoje Primeira partida o que? Ihhh Eu virei ouro Chega de pra Tiff Agora é ouro Tiff, rapaz Ah, não Ah, mano Depois do fundo Pé do back Eu errei a granada de novo Vou ver a granada de novo Sério? Ou o cara tá indo Que tinha outra bunker Ou ele saiu correndo Vira a varanda Vira a varanda Eu sabia que ia dar na minha tinta Acho que era melhor virar vindo Ele passa o meio, ó Cuidado com as caixas Ó, tá na caixa, ele viu? Na rampa É scout Não fica parado não com scout Ah, sério, mano? Como esse cara sobreviveu a minha molotovs? Caminho da morte Jogou lá muito pra frente Puxou pela B Vai ficar indo só as costas, João Alô, mano Ai, mano Chegou tarde pro CS, hein? Porra, né? Tá jogando muito mal, pé Chegou tarde pro CS Ah, não Eu tô em live aqui Era só pra mandar um build pra vocês dois Ah, é pra mostrar que é amiguinho meu e seu, Drizzy Que tá na live lá, ó Pagar de amiguinho Pagar de amiguinho Pagar de amiguinho Não tem respeito nenhum Ah... Caralho, não sei porque o... Floodio tá tão baixo, mano Valeu, valeu Então tá, viado, isso é nóis Um beijo pra vocês Também Tá live do quê? Live do quê? Quanto? É da demo do Forza Ah, quem quer ver demo do Forza ou estéreo? Aí, 5 mil cabeças Eu quero Ah, não Mas eles querem tudo ver eu, pô Talvez pra você entrar no CS Falar comigo com o Pati, filho Ninguém quer ver demo do Forza Todo mundo quer ver demo do Forza, mano Vem, vem Entra aqui, ó Escuro baixo Eu voltei User left your channel Deixa eu, deixa eu, deixa eu não escuro, deixa eu não escuro Ai, ai, tem mais um Do lado cá, cá, cá Ah, mano É ops Segura o barco, segura o barco, segura o barco Segura o barco, segura o barco Tome alto Tô tentando atirar a arma Não Valeu, valeu Ah, eu tô jogando igual um idiota Final BN tá B afinal? Ah, é Falando sem dinheiro Vamo full eco nessa aí Pegar só o coletinho, mano Foda-se So that we may be free Joga safe, espera eles não charem Posso dominar no fundo Não fica dentro da casinha Os caras não rusharam Dia de segurar o escuro alto, né, mano? Up e meio Não, não, cara, me que tem up Vou colocar o meu aqui pra tomar um Opa A gente tem que fazer alguma coisa, mano Vai ficar parando, os caras não vão vir nem Vai ter bunker, vamos começar a fichar Deixa eu fazer a flecha aqui Vai, entra Molotov Vai, vai, estoura, estoura Carro Jump no bomba Vamos tomar das costas aqui Tem que puxar, senão vai me fuder Acabou o tempo aí, gente, faz alguma coisa Puxa no cara, velho, falta pouco tempo Vocês vão perder pistola só Ah, eu ia pegar up e correr filha da puta Foi bem, foi bem Ai, ai Vamos P90B agora? Alguém flasha só Eu vou flashar Vambora Ó, não para na porta não, gente Só como os caras Ah, maloca, vai ficar Ah, sério que ela vai ficar com a bomba? Filho da puta Vem bomba, vem bomba Corre, corre, corre Ó, meu Deus Pulo fogo, pulo fogo Puxa, velho, pulo fogo Ah, velho, que eu largou os C4 lá pra trás, velho Você tem demência, porra Tem que largar C4 na bomba Ele tá aí a ficar, filha Você quadro já passou sozinho quando eu não vou ficar a ficar Tem que tá aí a ficar, velho Tá aí a ficar não, tá se mexendo com um idiota aqui Não é? Ó, é, verde Mouse o meu ovo, carai Pede pausa então, hein Você tem nem o que fazer Ou entra logo, hein Então não precisa tirar a arma, velho Tem alguém mirado no escuro, aí Puta que pariu Tem flash verde Flash pra ele entrar meio verde Puta, cara, tem que estar Ele tá de Rambo Menos 80 aí, velho Tava escuro, mas só Rambo Pulo B, pulo B Na esquerda, na esquerda, na esquerda Menos 80 Tomou Cedei, cedei, velho Puxando só as coisas Viu? Por que a gente joga o joguinho ainda? Se passa a raiva Dá pra forçar mais uma P90B, hein Corre escuro e fica Não dá cara, não Dá uma segurada É uma segurada, velho Ah, tá bom Não, velho Não, Lara Não, Lara Não, Lara Flotando o flashback Flotando o flashback Flotando o flashback Flotando 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 Ah, estou Flotando o flashback Grenade Peguei o p-mei Peguei o cara aqui no B, no A Vem, 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 vem Tem um B Vai, deixa eu olhar a mei aqui, ó Passa lá pro fundo Os dois vão acertar, dois vão acertar Passou, vai pra varanda ou vai guardar? Não trava não, velho Peguei o varanda É, não vai acertar hoje Ah, corre Eu não vou dar cal não, maluco, contrariar a cal Tem um varanda ali O cara ali, tipo, tá sempre desligado Eu vou tentar prescalar no fundo, ó Yes, cara Bom Tome Nossa, cego, velho Tome Passou pra esquerda Passou pra esquerda, passou o New Pô, por que que não plantaram a bomba? Planta logo, gente Ô, João Planta, filho Tá no fundo Tá no fundo É Ó, que chato, hein Fala horrores Planta logo isso aí, gente Não enrola não, hein Ué Não, não, ué Rolando aí, ué Vem mais um aqui comigo pro fundo, velho Não deixou sozinho lá, não Tomei flash, tomei no cu Porra, mas o idiota falou Deixa eu ir fundo que eu vou pescar o cara Vai varanda Tá Os pratinha emocionado demais, né, mano Os pratinha se achando o capitão nascimento aí Passou, já foi bom Alp, mei Alp, mei Alp não É scout Deixa eu flechar Não, não, filho Vamo ganhar Vem, verde Ó, vai ele reclamar, ó Ó, ele morre e reclama Tá de AK, maluco Só que tinha um cara L, hein Muito camperado, mano Ó, tá aqui, ó Baranda, baranda, baranda Baranda, baranda Alguém plantou, né Plantou, né Boa Beleza Marca o fundo bomb Fundo, 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 fundo Alô, tá fumo Menos 50 Nice Boa, cara Pode, pode ficar com a Alp aí, véi Desistiu, filhão Cuenta não, né, ô lixo Deixou os cara fazer ponto demais, véi Beleza Dois B Beleza Que porra é essa? Vocês devem ter idade pra eu jogar essa porra não, tio Mais um B Caramba, não Caramba, não Eu vi, pegou na minha cara Tem dois escurubachos almoçando Tá no bom? Caramba Vai ter um fundo Ô, Verde, sai daí, véi State of, véi Recua, recua, vai lá Caramba, puta Que cara eu botar errado pra plantar Que idiota Baranda 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 lá, que eu vou Tirar a cara só Caralho, véi Mano, esse maluco só sabe falar, pelo amor de Deus Baranda, ralfado Menos 30 Morreu agora muito pior Deixa a cara pra ti Eu não vi Tira a cara Fechou Não tinha pra onde tirar a cara, não Ai, dormi aí, véi Tranquilo, tranquilo Na voz do menino Tô jogando muito mal Tranquilo, véi, tranquilo Tranquilo, véi, tranquilo E aí na AI Molotov escuro HE também Sozinho lá do outro lado, só ele né bobão FNAB sozinho Ai meu peru Meio, meio, meio Vai chute, vai chute Sim, olha lá, falei? Ah, contou assistência, contou assistência Eu acho que vai ter carro também Qual é caso? Não tem nada, não tem nada Tem carro? Não Ah velho, dois aqui, foi fechado no escuro Tem um escuro, dois no escuro Vai, só matar esse ai e plantar Vem, ta livre, ta livre, vem plantar Planta verde Planta verde Planta verde Planta verde Porra, maluco não, ele ta de sacanagem também Nossa senhora Cês tão ficando com a bomba, ele ta vendo Nossa esse maluco fala demais Cara é chato Não, e pior que é aquele Que fala e não joga É o coach né Se acha mais de coach Puta pare É muito obrigado Você é ridículo Tá pelo vento aqui, eu vou pegar ela Pega, pega Posso sair, posso sair Ah, o cara quer dar a causa do time de sair da bomba Né filha da puta, não quer não Não quer fazer isso, você não quer Tô obrigado por deixar essa aqui Ai 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 ai, vamos ai Pega pra ti, ficou certo, tu não morreu Quê? Pô, eu queria usar a Alpi, mas eu não consigo o timer da Alpi Não consigo comprar a Alpi A Laranja C4 ta com você cara Não ta não Pega ai gente Pega ai, não quer não Ninguém quer essa porra Ninguém quer essa bomba Passou 3, tu bem eu acho Calma ai velho, calma ai que eu vou smocar Smoca ai deles pra eu abrir varanda Eu to sem smoke Começar a pegar smoke velho Ah, eu não quero fundo Ah velho, no barril azul Esse maluco é muito ruim Moria chocando O barril azul ai ó, na sua frente Só que ele pode ta newba Só que ele pode ta newba Ah, eu cai, eu cai, eu cai, eu cai, eu cai, eu cai Vem, 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 vem Quase CT muito miado Ah, a varanda também Varanda avançou, varanda avançou Pega ai de pausa ai, pausa Pega os dois filha da puta Da pausa ai, da pausa ai, rapidão Não, não da pausa não, vai tomar no cu Faz nada mesmo velho, pode ficar ai tempo se quiser O que é isso man O barril é muito chato É, é um insuportável Tô que pariu Como se ele fosse ligar né A gente teria dado pausa só pra filha da puta ligar Ai ele tira a mão dele do mouse E pega a mão dele no car Pra ele ficar falando sem parar Mas foi FK mesmo filha da puta Pausa ai que eu quero conversar com vocês Um pouco Fazer uma pausa tarde pessoal Fala galera Ó aqui eu tenho um mapa Nossa que cagada Dei através da smoke, comecei a abrir fundo aqui Vai 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 Não tem bunker Não tem bunker Pulei bunker O que tinha bunker eu peguei Cuidado pra não tomar as costas Vamo 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 Olha a capa Vem 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 Tem bombe tem bombe Tem bombe tem bombe Voltei Vai filho mata logo de tanta porra Boa Johnny Eu acertei no pé dele Ele acertei no pé Filha da puta mano Não Menos 90 a fundo pelo amor de deus É um motivo só mano Ele não plantou Ele não plantou Ele não plantou Por que que ele não plantou Esse malu tem problema sério com plantar bomba Oh cristo Nossa que parte da... Eu acho que era o ultimo eu acho André esse que é droga Eu quero Eu quero Que babaca Eu já vi os vídeos seus Muito obrigado Eu vou flechar a fundo aqui mas Pra ir varanda Flechei pra ir varanda Smocou? 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 Smocou escuro Com omm Ah flechou Mano esse male�c une Cristão quebra o recorde mundial das merda Da.. da.. da... da.. da morte E também pega o up 9 mesmo În sério? De ésione De onde se da pra te pegar das mais... Ó ta vindo algo em meia eu acho Ta vindo costa amore AA Nonono É possivel Que que ta acontecendo comigo velho Onde, esse maluco? Ele tá aí na... Ai, boa. Porra. Não acredito. Ah, mentira. Foi aí. Foi, não foi pra ti. Eu vi também. Pra mim tinha ido. Ah, eu acertei, acertei. Deu 41 de dano. Ah, de boa. Ah, porra. A gente perdeu com um erro. Pegou o varado. Ai, meu Deus. É nada, tio. Não é nada, cara. Sai na minha frente indo, velho. Na minha... É que não que seja difícil, né? Não, 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 não. Fala sim, tio. Tamo junto, Rx. Pera aí, caralho. Sai, João! Meu Deus. Meu Deus. Ó, vem 5B mesmo. Vamo aí. Todo mundo B. Ih, os 4B. Uou! Foi 2. Vai, 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 vai. Uou! Mais um. Matei 3. Vem mais um. Já matei o outro. Ih, eu não matei não. Mais um, mais um, mais um. Boa, caralho. Boa. Essa foi importante, time. Relaxa que agora os caras nunca mais vão be. Só eu be lá. Eu vou ruxar meio de novo, cuzão. Vai que dá certo. Fica ao meio e o B3 vai. Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mano. Vai lá, vai lá, amarelo. Vai lá, amarelo. Bangaram o furo. Porra, amarelo. Porra, amarelo. Porra, amarelo. Porra, amarelo. Porra, que maluco idiota, velho. Eu não tô conseguindo subir, eu tô... Eu não tô conseguindo subir, eu tô... Ah, mano. Não, não é possível. Não é possível, velho. Que partida horrorosa. Meu Deus do som. X1, querido. X1, maluco tá olhando bom. Tão 16 vezes. Pelo amor de Deus. Ele também tá meia daço. Matei 3, filha da puta. Não vai fazer merda. Faz uma coisa na partida, pelo amor de Deus. Nossa, eu sou... Meu Deus do céu. É a pior partida do meu ano. Vai estrear ouro que nem um filho da puta mesmo. Então eu tô ali, não tirei a cara. Você tá na vontade. Ele tá muito emocionado. Vai olhando bom. Vai olhando bom. Vai olhando bom. Vai lá pra cima, Drizzy. Eu tenho certeza que ele vai jogar a Nilba. Vai lá pra cima. Ele vai plantar a Nilba. Plantou pra lá. Não tava a Nilba. Tava a Nilba. Tinha viu? Ele não olhou. Não olhou. Não olhou. Ah, meu Cristo! Alguém viu ele na Nilba ali na hora que eu mirei ali? Você não olhou pra Nilba, pô. Eu vou ficar meio. Eu vou ficar meio. Vai Drizzy B e o resto vai A. Espara a varanda aí fundo. Eu vou forçar pra ela segurar a vez que ela achar em B. Amarelo! 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 Fica na porra da A, velho! Não, Amarelo! O que você tá roxando no meio, querido? Porra! Fala pra caralho! Não joga nada, mano! Vai se fuder, velho! O maluco é um tipo, mano! Morreu! Morreu! Morreu de novo! E não vai ser pro não, mano! Mas você não cala a porra da boca, né? Cala pra caralho e fica na tua, velho! Meio entrou! O maluco é muito... Nossa! Fala demais, velho! Ah, negu, tá demais, mano! Eu tô pegando! Não dá pra você xingando o cara de chumlade amarelo! Mas você tá xingando o Power Ranger! Porra amarelo! Filha da puta! Não tem que fazer não, velho! P90 na varanda! Não tem que fazer não! Já me emociono, já! Conseguiu, né? Ai, meu Deus! Pior que ele vai começar a entregar, cê sabe, né? Vai começar a entregar? Não, ele vai começar a correr! Vai fazer os dias... Não, ele já tava rushando igual um idiota! Agora ele foi certinho, porra! E calou a boca, ó! E calou a boca ainda, graças a Deus! Afando! Afando! Olha lá, é o primeiro a morrer, mano! É o primeiro a morrer esse filho da puta! Olha lá, ele tá escrevendo agora pra ti! Ah, não dá! Eu tô jogando muito mal a gente também! Ele pode morrer, né? Tudo bem no meio da smoke! Nossa! Nossa! NÃO! 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 Pega a arma do chão, filha da... Eu tenho que tirar esse bagulho, esqueci de configurar essa merda, mano! Corre, corre! Salve M4, serve M4! Foda-se! Eles nem plantaram ainda, porra! Podia ter ido lá, mano! Achei que tava plantada! Não, não dá não, mano! Você ia bater em três, lá? Um trito de vida! É que eu acho que a bomba... A bomba não tava comigo, não? Não, tá lá! Foda-se! Tô que pariu... Que ódio! Mas vamos que ódio, acredito, querido. Não, ainda dá. Não tomo não, não vou nem responder Ai ai RxRx, você é um rapaz muito legal RxRx, babaca é o outro aí, você é gente boa Rx, você é muito legal, eu gosto muito de você Rx Toma aí, Patife Oi? Dá aí, dá aí pra 90, eu dropei aí metade pra você Cadê? E você? Aqui ó Vamos entrar, ó, milineiro Olha só a varanda, mano, não olha a menor Tá É fundo de novo Mano, esse maluco Me smokeu aqui, acho que vou achar a varanda Furo, furo Larguei meio C4 varanda, dropou escuro baixo Vem pra C4, vem pra C4 Onde é que tá? C4? Tem um cara... é sério? Eu também te joguei no meio aí mano Tô cego É só um maluco, é só um maluco Vem pra C4 pra ti Se eu correr ele me pega Se eu correr ele me pega Cara roxo, segura C4 mano Aí eu buguei Eu buguei, eu buguei, cê tá me vendo? Tô, cê bugou, o Driz bugou, o Driz bugou, corre lá Eu tô bugado, só você querido, eu travei no mapa O pior é que o jogo travou O cara tá parado ou o jogo travou mesmo? Não, o cara tá... Foi você que bugou Driz bugou, o cara tava fundo Fica aí, ele tá meado Aí eu buguei, eu buguei Tá em cima de você Driz, fica aí Ele vai pular, ele vai pular Eu só tiro a cara mano, é 15 segundos, ele não tem Não consegue plantar não Tá que sim É mano Vamos procurar porra Destaque holo por ter matado mais, eu matei um Eu nem matei, eu matei um, matei um Eu matei um também Pô, 30 anos aconteceu, será que foi lag, aquela porra? Também entendi não, viado Ele travou tudo pra mim O jogo congelou, mas eu consegui mexer a mira Pegar meio Driz, tipo é nojento Ô moleque, não abriu mais a boca, Bati Isso deu um teste toque absurdo, eu sei que você ia comer ele Olha, olha a paz mano Ele deve tá muito focado lá, pra passar a gente no placar É fundo de novo, né? Olha mano, ele é o primeiro a morrer toda hora, velho A gente tá com uma menos na porra do time Tomei Terra, eu joguei Olha Pera de jeito, foda-se Tomei Tinha base TR lá, não é? Tá na casinha lá Tá vai Drizzy Tá no bomb A bomba foi plantada A bomba foi plantada A bomba ganhou Puta que pariu, menos 76 Nossa, eu vou ter muito que fazer um arcão aqui Comprar pistola, vou comprar colete só pra pegar drop Vou ficar meio Drizzy Vou ficar meio Drizzy Os caras não vêm ver mano Eles não vêm né, aqueles velhos tomaram aquela surra lá Eles vão só fundo agora Bangar um fundo Tomei, 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 tomei Tomei Tudo escuro, tudo escuro Só fecha o escuro baixo aí Eles vão tentar Tomei, peraí Tomei, peraí Tomei, peraí Tomei, tomei Tomei virando varanda Entraram, entraram Entraram Entraram? Vem não dá não filhão Vem bem não filha da puta Aaaaah O cara pegou de deserto Tá lá dentro mano No último Tem dois, tem dois Tem dois, tem dois Não dá B Tomei, só você Sem arma C4 tá aí Tem P90 ali na frente da C4 Onde eu tô morto ali ó Do lado do carro Vai, tá vindo no meio eu acho Ele fechou aonde? Peraí, fica parado Escuro, tá escuro Tá vindo no shift mano Codá que ele pode chegar mirado em você aí Ótimo, voltou meio Vai ser Parece, o moto tava muito meado Tô assistindo a ele Ele tava muito meado Eu não achei nada Nem vi como é que vê, não sei C4 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 E ó, tá em live Ele fala aí Você tá gravando ele fala aí Só Porque o Patife tá gravando ele fala Você viu só Patife Já viu ele falando nesse nosso aqui pra gente? Já viu ele dando um beijô na nossa boca? Patife, eu falo ou não falo? Eu, nunca ouvi Nunca, nunca ganhei um beijo na boca também Aí ficar falando na hora da gravação É fácil Beleza, beleza Então é todos contra mim né, é assim que é isso que eu to passando aqui Irmãozinho, irmãozinho Você quer que o Nelsie? É a Idris, é a Idris, é a Idris É Ah, tem dois mano Ah, tão lá, tão lá, tão na B, tão na B, corre lá, corre lá Os três tão meados, mano Por que essa smoke que o Rx jogou? Olha o Rx Tem mais um carro e mais um, um Altair e um carro Boa, caralho, eles não vai comer tudo aí, porra, pela borda Bote Agora eles nunca mais vêm ver, agora é tipo, certeza mesmo É, eles perderam já duas, né, vêm do B Eu vou olhar meio de Alph, mano Eu vou penogenta de novo Eu vou Você fica lá penogentinho, alguma coisa segura Tá, você fica naquele cantinho ali, né, smokeado É, só agora eles já me viram ali, no último round eu fiquei ali pra levar os dois Acabou o dinheiro aqui também, dá pra comprar meu smoke, mano Vocês passaram alguma vez varanda enquanto você tava aqui? Não, tentaram gravar uma Ah, tentaram, né, acabaram de tentar Eles morraram? É fundo Vai ruxar meio, vai ruxar meio, vai ruxar meio Fundo, fundo Comer o escuro baixo Esse é o que tava meio, é, esse é o que tava ruxando meio Passou, passou, subiu o rampa aí do bombeado Capturei um Pokémon Tá plantando, tá plantando, tá plantando Ah, me pegou, velho, sério? Peguei, peguei Boa, também Ah, perdi minha P90 Que merda Acho que o título desse vídeo vai ser Quer deixar o Drizzy Mad Sério, isso eu não vi, o rage que ele deu aqui Não, sério, o maluco não calou a boca desde o início da partida E o moleque não jogava nada Aí a gente foi dar cal pra ele, tipo, ele ruxando toda hora no CT Tava aí no meio morrendo, no meio morrendo Aí a gente foi falar pra ele ir pro bombear pra ele parar de morrer Aí ele vai querer dar rage ainda Deu rage, é O último do time aqui Desporrão, desporrão em ti? Deu, desporrão, desporrão Deu, desporrão É, mas ele desporrão em mim Ó em quem que ele quer dar desporrão, né, Sérinha? No, no mestre do esporro O rei do Thresh tá ok, porra E aí, vamo jogar o que agora? Jogaram uma flash aqui Não, calma, ainda não acabou, tá 12x12 Ah, pensei que já tinha acabado Tá quanto? 12x12 Tá, tá pesado essa pessoa Passou, passou dois, foi Passou dois pra rampa do ar Ó aí, ó, até o One Fire aí matou alguém, caralho Sério, peguei um cara que tava escuro debaixo Vamo, 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 vamo Ih, tá lá, tá lá na rampa Tô lá na rampa Tô lá na rampa Tô lá na rampa Morreu? Morreu Morreu? Eu tô sem kit, vem deficiar Ah, tem 10 segundos, foda-se Ah, tem 10 segundos, foda-se Eu nunca compro kit, mano, eu sou muito errado, porque hoje eu vou me foder muito por causa disso Ah, com certeza Quer deixar o Drizzy mediii É só fazer trash talk Snocaram esta bucetinha Não é possível que eles vão tentar Bomba tá aí, né Larguei B, larguei B Morreu varanda, morreu varanda Subi, subi Lá na bomba B Quer deixar o Drizzy mediii Ah mano, eu não tenho três fundos Meu Deus do céu Passou varanda, passou varanda All on fire, all on fire, na varanda não olhou Ele não olhou Porra, é incrível vei, é incrível Esse maluco ele é incrível É o tal, é o tal É o tal, é o tal Meu Deus Eles te falaram Filha da puta Eu gritei Eu gritei igual um idiota que passou varanda Mano Ele mutou esse idiota Eu acho que ele vai fazer Vamos fazer isso E aí Vamos fazer isso Não é só no Rx, não é só no Rx É uma louca aí que deve ter multado a expo med E... Na esquerda, tá tudo na esquerda Ninguém passou pro bomba ainda não Agora passou só um voltar, passou dois voltar Ah mano, olha a flash velho Tá plantando, tá plantando, tá plantando Tá na bomba lá, João Tem que ter dois aí, senão vocês vão tomar as copas Elogiei vocês mano Jogam muito É até eu Ah não Tá lá, tá lá, tá lá na bomba Acabou o tiro dele Fudeu Não, não é possível eu vou explodir essa porra ainda Só um segundo morreu Eu vacilei, devia ter puxado a pistola e puxado a faca Não, não vamos, não vamos, não vamos Calma time, vou sem Traction hein Será que não vão repetir, bom Será que você vai lá, Bedris, eu vou ficar meio Eu vou, eu vou Eu não esperava que eles fossem vir mano, na moral Você ficou nesse cantinho a última vez? Não Ou você ficou? Fiquei atrás da caixa Fecharam o meio, fecharam o meio, fecharam o meio Entraram o meio, Drillz, entraram o meio, Drillz, entraram o meio Entrou o meio, entrou o meio, entrou o meio Basta setei Tava vindo, subindo o meio Entrou o meio, entrou o meio Entrou o meio, entrou o meio Como que? A bomba foi plantada Caralho, a gente chegou aqui de comum Voadora Acho que a gente perdeu O máximo pra me empatar Mas empatar é perdedora mesmo Não quero que esteja Eu já peguei de patente empatando Tu é? Tu não vai Não é derrota não Vamos que dá time Porra Boo Tem um cara de AWP mirado no meio aqui Meio 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 voando Tem outro Deve estar na bomba A bomba foi plantada. Levei dois. Você teve alguém, Drizzy? Acabou? Desarme aí. Não sei se está desarmando a bomba sem um kit. Vou deixar a galera aflita. Ai ai. Dei sorte nessa. Dei sorte que eu não dei a partida inteira nessa. Eu não sei nem o que fazer. Eu não sei nem o que fazer. Eu estou como. Emocionadíssimo. Fica meio, mas fica para a base de seus puxar e você pega eles. Tá. É B. Fletcharam B pelo menos. Eles estavam fazendo um say aqui na B. Tem escuro, escuro, escuro. Tem dois. Fletcharam aqui, fletcharam aqui. Ah mano, o cara passou no meio do fogo. Entrou meio aí. Filha da puta, passou no meio do fogo mano. Como isso velho? Estou indo B. Estou indo B. Estou indo B. Estou indo B pelo meio. Ah, de novo dois não. Que lindo Rx. Boa time. Na moral velho, eu elogiei vocês. Fala Rx, é nois né meu querido. Fala Rx, joga muito. Seu João também. Mano, eu não acredito que eu joguei com vocês. Jogamos com um a menos. É um fai, não joga porra não. Esse lixo aí, filha da puta. Filha da puta. Mas eu ainda não acredito que eu joguei com vocês velho. Eu vou levar o reino ou não vou nesse vídeo aí?